Bem-vindos ao resumão dos filmes. Hoje contarei pra vocês um filme policial de suspense e terror de 2016 chamado Hounds of Love, em português, Predadores do Amor. A trama é sobre um casal que sequestra e aterroriza jovens. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Alerta de spoilers a seguir. A história começa com algumas garotas sendo observadas enquanto treina um ash ball em uma quadra. O casal observa as garotas, espera o treino acabar e liga o carro para seguir uma das meninas. Enquanto ela caminha pela calçada, o casal para o carro ao lado dela e oferece carona, pois está muito calor. A menina ingênua aceita a carona e entra no carro mesmo sem conhecê-los. Na cena seguinte, conhecemos Vicky Maloney e seu namorado Jason. Eles aparecem lendo uma carta de Vicky, onde contém um código que somente o casal entende. As iniciais de cada palavra formam uma outra frase. Depois disso, a câmera mostra alguns apetrechos de tortura e muito sangue ao chão, além de alguém estar algemado em uma cama. Seria a garota que aceitou a carona? Em seguida, o casal John e Evelyn White aparecem deitados, dormindo. A mulher se levanta e vai até a cozinha para preparar o café da manhã deles. Na porta da geladeira, há fotos dela com crianças. E quando pensamos que ela está interagindo com alguma daquelas crianças, Evelyn fala com a sua cachorra Lulu e é bem carinhosa com ela. Na escola, a professora de Vicky tenta falar com ela, pois o seu desempenho na escola não está dos melhores e a educadora imagina que seja pelo fato de seus pais terem se separado. Ela até tenta conversar, ajudar a garota, mas a menina dispensa ajuda, desconversa e vai até a casa de seu pai, que a recebe com um cachorrinho. Enquanto isso, John faz a barba e Evelyn limpa vários papéis cheios de sangue que estão jogados no chão. Depois, deita enquanto escuta o marido abusar da garota que está algemada em um quarto. O homem aparece guardando algo no porta-malas de seu carro e depois se limpa de todo o sangue que está em seus braços. Em seguida, ele vai a caminho de uma floresta e sua esposa estende no varal as roupas de cama que provavelmente estavam no quarto da garota mantida em cárcere privado. John cava um buraco na floresta e Evelyn fica para fora de casa o esperando. Depois disso, imagens no bairro mostram cartazes pregados em postes com o anúncio de que a garota que entrou no carro do casal está desaparecida. Confirmando então que o imaginei desde o começo. Ela fora sequestrada, morta e está prestes a ser enterrada num lugar que ninguém imagina. Trevor e Maggie brigam e Vick vê tudo. Ela não se conforma que os pais estão se separando e vivendo em pé de guerra. Quando o pai vai embora, elas se desentendem porque Maggie não deixa a filha ir a uma festa, já que precisa estudar. Mas isso não impede a garota sair. Ela pula a janela na calada da noite e foge sem olhar para trás. Enquanto ela anda pelas ruas escuras do subúrbio, é abordada por John e Evelyn, que ao saberem que a garota está a caminho de uma festa, a oferece drogas. Meio cabreira, Vick até pensa em não aceitar entrar no carro. Mas ao ver uma cadeirinha de bebê no banco de trás, pensa que o casal pode ser confiável e vai até a casa deles pretendendo pedir um táxi após pagar pelo baseado. Chegando lá, a menina puxa um assunto com Eve, perguntando quanto tempo estão juntos. E ela diz que desde os seus 13 anos, Eve tem dois filhos, mas não com ele. Comenta que ela está longe deles por enquanto, mas que logo estarão juntos novamente. Enquanto conversam, Lulu aparece latindo bastante, mas a sua dona acalma. E Vick até acaricia a cachorra que John deu a Evelyn. E diz que também ganhou um cachorrinho de presente do seu pai. O homem aparece na janela pedindo para que a esposa entre para fazer uma ligação. E fala para que as duas entrem e tomem alguma coisa. Mais uma vez, Vick demora a aceitar, mas acaba entrando e bebendo. Ao perceber que está com tontura enquanto o casal dança e sensualiza na sua frente, a rebelde passa a entender o perigo que corre ali naquela casa. Se levanta, procura por saída, mas é abordada aos gritos de desespero pelos dois psicopatas que a prende na cama. Quanto mais ela grita e chora, mais o casal se excita. No dia seguinte, Maggie percebe que a filha não dormiu em casa. E liga para a Trevor para saber notícias, mas o pai dela também não sabe do seu paradeiro. Voltando para a casa dos sequestradores, Evelyn se incomoda com o interesse de John pela garota, enquanto ele fuça seu diário ao encontrar fotos e anotações. Depois disso, ele vai até o quarto, Vick se desespera tanto, a ponto de urinar na cama inteira. Mas o que realmente irrita John é o fato de Lulu ter defecado no corredor. Eve até tenta justificar, mas ele sai irritado e a mulher imediatamente limpa tudo. Vick encontra ali uma brecha para tentar fugir daquele pesadelo, mas é pega por Eve. Então, muda sua estratégia. Primeiro dizendo que seu pai é um famoso cirurgião e pode pagar o que for preciso para o seu resgate. Depois, tentando jogar um contra o outro, ao perceber que John sempre fala que a mulher jamais será capaz de cuidar de seus filhos, já que não cuida direito nem de um cão. O opressor sempre a diminui e a jovem viu que se quisesse sair dali, teria que apelar tentando fazer com que Evelyn abrisse seus olhos. Levada ao banho, a garota repara na janela do banheiro e pensa em como poderá escapar. Na rua, John é abordado pelo traficante por quem está devendo o dinheiro. Diante dos caras, ele não se mostra nem um pouco corajoso, muito menos manipulador como é em casa, muito pelo contrário. Morre de medo das ameaças que sofre por conta da dívida e sequer levanta a voz para eles. Parece que alguém se cresce apenas para cima de mulher, não é? Voltando à casa dos sequestradores, Evelyn pede para que Vic escreva uma carta para sua mãe, dizendo que cansou da escola e mudou de cidade com um rapaz que conheceu. A garota estranha o fato de não querer em resgate e, para ser encontrada, coloca o endereço que vem em uma correspondência em forma de código, assim como fazia com seu namorado, pois sabe que ele decifrará ao ler. Em seguida, ela pede para ir ao banheiro e John chega no mesmo momento. Ele entra no banheiro com ela e Evelyn tem um ataque de ciúmes. Começa a beijá-lo desesperadamente e Vic aproveita a distração dos dois para tentar fugir pela janela. Mas Lolo está lá fora enfurecida e latindo muito. Quando John olha para dentro do banheiro, não vê a garota e pensa que ela pulou à janela. Então, segue correndo para fora a fim de alcançá-la, mas ela continua lá dentro. Ela vai até a cozinha, pega uma faca e tenta escapar pela porta, mas o homem a pega desprevenido. Na hora que eles estão aprendendo novamente na cama, alguém bate na porta por ter ouvido os gritos de socorro da menina. Eve abre a porta e diz que estavam apenas discutindo porque ela havia bebido demais. Mas o vizinho reclama dizendo que aquilo acontece sempre e ele já não aguenta mais. Grita por John, que está no quarto com a garota, ameaçando abusá-la, mas a mulher expulsa o homem com uma tesoura e ele avisa que chamará a polícia. Nesse mesmo momento, Meg e Trevor estão tentando dar queixa do desaparecimento de sua filha. Mas o policial fala que eles devem esperar por notícias da garota, pois é comum nessa idade fugirem de casa e deixarem ou mandarem um recado depois. A mãe de Vicky não se conforma com o que ouviu na delegacia, pois está certa de que ela não desapareceu por conta própria. Mas mesmo assim, revira seu quarto em busca de um sinal, por mínimo que seja. Do lado de fora da casa, Trevor vê a carta de Vicky na caixa de correios e culpa a ex-mulher que se nega a voltar para casa. Aproveitando que está sozinho em casa com a jovem, John aparece no quarto apenas de toalhas, tira a calcinha de Vicky que grita muito e reluta com todas as forças para não ser abusada. Já Eve aparece na farmácia e após observar um bebê no colo de sua mãe, liga para o pai de seus filhos para saber notícias e falar com as crianças, mas não consegue. Voltando à casa, a jovem parte para a única alternativa que encontra para que não sofra nas mãos de John. Ela defeca em cima dele e o abusador sai enfurecido em direção à máquina de lavar para esconder a roupa de cama e a toalha que se sujou toda. Enquanto Eve volta para casa e pega todas as correspondências do vizinho, John troca os lençóis de Vicky para que a mulher não desconfie que ele estava sozinho com a garota. Afinal, eles sempre torturam as suas vítimas juntos, mas dessa vez ele gostou tanto da menina que quis fazer tudo sem a presença da mulher. Ela entra em casa e vê o homem correndo nu em direção ao seu quarto. Desconfia do que aconteceu, mas fica calada. Entra no quarto de Vicky e vê a sua calcinha jogada no chão e a garota desesperada. Vai até o quarto do casal e o homem finge que está dormindo. Ali ela percebe que está sendo enganada por John. Depois de falar com a menina que tenta fazer a sua cabeça contra John, ela mexe na bolsa da adolescente, vê seu diário, passa suas maquiagens e pede para que seu homem mate a garota naquele momento. Ele contesta e responde que não a matará por não ser segunda-feira. Então, ela vai até a cozinha, pega sua faca e grita para que ele faça a sua escolha. Ou ela ou Vicky. John, por sua vez, se mostrando ainda mais frio, pede para que ela se mate, já o que é o que ela quer fazer. Evelyn fica descontrolada e diz que o viu pelado e sabe do que ele fez. Mas ele nega, dizendo que o que ela viu é fruto de sua imaginação. Que ele apenas foi até o quarto preparar a garota para eles se divertirem juntos quando ela chegasse. Mas Vicky acabou defecando em tudo e ele trocou a roupa de cama. A mulher pergunta se ele fez o mesmo com sua filha Kim enquanto ela se ausentava de casa. Mas o maluco nega, afirmando que ama as crianças como se fossem deles. Por aí, deduzimos que ele também abusava da filha de Eve. E talvez seja por isso que seu ex-marido não deixa nem que ela fale por telefone com eles. Mesmo desconfiada, John consegue manipular a mulher mais uma vez, a convencendo de que a errada é a Vicky, por encher a sua cabeça de inverdades. Novamente, ela pede para que ele se livre da garota e ele garante que fará na segunda-feira. Ela não se conforma, diz para deixar a garota ir embora, já que eles vão pegar outra. Mas ele discorda falando que se fizer as coisas diferentes dessa vez, pode dar mais sorte. Deixando claro que a prática de sequestrar já é corriqueira e uma rotina regrada do casal. Depois dessa conversa, o psicopata quer mostrar a Vicky quem é que manda, fazendo o que ele sempre faz com todas as vítimas. Em câmera lenta, o casal segue em direção do quarto da adolescente e a porta se fecha. A tortura não é mostrada. John vai até a floresta e já começa a preparar uma cova, enquanto Eve veste as roupas da garota e dança em frente ao espelho. A alegria do casal que está prestes a cumprir o seu ritual contrasta com a imagem da menina que mal tem forças para reagir em cima da cama depois de ser tão violentada. Enquanto limpa o quarto, Evelyn debocha da atitude da menina com a mãe. Fala que leu em seu diário o que aconteceu entre elas. Ela foi proibida de sair, então fugiu. Se tivesse obedecido, não estaria ali. Corta a cena e Maggie aparece no quarto da filha chorando e resolve ligar para o seu namorado Jason, que foi o que Vicky pediu na carta. Percebe que o que a garota escreveu pode ter algum tipo de código. Jade cifra o código e se trata de um endereço. Rua Malcolm, número 8, que fica no bairro de Maggie. O namorado afirma que continua não fazendo sentido para ele. Na casa, Eve ajuda a loirinha a tomar banho e, em seguida, a coloca na cama dizendo que o segundo round de sua brincadeira está prestes a acontecer. John chega nesse momento e se irrita ao ver que, mais uma vez ao chegar em casa, Lulu defecou em sua sala por irresponsabilidade da mulher que deixa a cachorra dentro de casa o tempo inteiro enquanto ele está fora. Ele grita para que a cachorra saia de dentro de casa, mas Lulu, com muito medo dele, corre para a cozinha. É então que ele vai até o cachorro e chuta o animal até a morte na frente de Evelyn, que se desespera. Enquanto Maggie, Trevor e Jason voltam até a delegacia com a carta de Vick, parece que John consegue manipular Eve mais uma vez. Autoriza a esposa a dar fim na garota antes do prazo. E ela, mesmo triste pela morte de sua fiel companheira, segue calada e demonstrando carinho e submissão ao marido, que ordena que ela faça a garota escrever novamente para a mãe. Ambos os acontecimentos se entrelaçam em cena. Os pais e namorados de Vick a caminho da rua Malcom e Evelyn dizendo que ela deve escrever na carta, além de obrigá-la a tomar uns remédios. Eve vê o sangue de Lulu pela cozinha e se incomoda bastante, mas se demonstra forte e segura com o que está fazendo. Mesmo sem a ajuda da polícia, Maggie chega no destino e encontra a casa de número 8 da rua Malcom e começa a bater na porta. Evelyn ameaça Vick com uma faca e ordena para que ela fique quieta. John abre a porta, mas diferente do que pensamos, não é a família da adolescente que está ali. Gary, o traficante que ameaçou o homem antes, aparece para cobrar o seu dinheiro. Então, a casa que Vick escreveu na carta em forma de códigos, infelizmente não se tratava do endereço em que ela está mantida em cárcere privado. Enquanto John tenta enrolar Gary, a câmera mostra Maggie gritando por Vick do outro lado da rua. A menina também escuta a voz de sua mãe. Eve tenta impedir qualquer movimento da garota, mas está claramente emocionada com a atitude da mulher por lutar pela sua filha, como ela não teve coragem de fazer pelos seus. John, por sua vez, fica parado olhando Maggie gritar aos quatro cantos que só quer encontrar a sua filha, mas não faz nada. Apenas fecha a porta após Gary ir embora, como se nada estivesse acontecendo ali. Ao entrar em casa, fica indignado querendo saber como a família de Vick está tão perto. Jason e Trevor tentam convencer Maggie que a garota não está ali, mas a mãe garante sentir que ela está sim, e muita balada demonstra não querer ir embora. Continua gritando pelo nome da sua filha. Eve também, abalada, mas possuída pela dominação e controle que John tem por ela, insiste para que a loirinha tome os comprimidos. Vick começa a conversar com Evelyn, falando que se ela quiser a matar, que a esfaqueie de uma vez. Com muita raiva, John a joga no chão e tenta asfixiá-la. Eve se senta para assistir a garota se debatendo, enquanto é enforcada pelo marido. E chorando, levanta e o esfaqueia. Imediatamente, ele sai de cima da moça e se levanta em frente à mulher, que o encara por alguns segundos antes de enfiar a faca mais algumas vezes em sua barriga. O homem vai ao chão e, ao que parece, está morto. Mesmo sem forças e muito machucada, Vick aproveita para fugir pela janela do banheiro. No mesmo momento, a câmera foca em Maggie, que entra no carro e está indo embora. A menina até consegue sair de dentro da casa, mas, ao caminhar em direção da rua, se depara com Eve, ainda com a faca na mão. Elas se olham e a garota, mesmo andando com muita dificuldade, vai em sua direção, enquanto a sua sequestradora a observa se aproximar. A menina consegue finalmente sair daquela prisão, sem que seja impedida por Evelyn. Maggie, Trevor e Jay, por sua vez, estão indo embora. E mesmo o carro já estando meio longe, pelo retrovisor, a mulher vê sua filha e para o carro. Vick percebe que o seu pesadelo chegou ao fim, quando vê a mãe correndo em sua direção. Assim acaba a House of Love. Mãe e filha se abraçam e todo o sentimento de culpa, alívio e muito amor de ambas as partes transparece em cena, mesmo sem ser dita nenhuma palavra. E aí, o que acharam do filme? Obrigada a todos que assistiram até aqui e acompanham o nosso canal. Só peço mais uma vez que se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, deixe seu like e comentário também. Compartilhe com os amigos para me ajudar a crescer aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!